E aí pessoal, tudo certo, tudo beleza com vocês? Bem-vindos ao canal Viver Games, eu sou o Bebê e hoje estamos aí no Assassin's Creed Valhalla, né? Dando continuidade do porcaria que o nosso querido Ivar fez, né? Ele começou uma guerra e era pra não ter começado uma guerra, né? E agora nós temos que eliminar os soldados que estão por aqui, né? Vamos detonar com essa porta e vamos começar com isso. E a barulheira tá lá, então como não começar uma guerra? Tudo é errado e mais um pouco, né? E é isso aí, se vocês estão gostando dos vídeos, inscrevam-se no canal, deixem o like, acionem o sininho de notificações aí que vai sair vídeo novo todo dia no canal, beleza? E compartilhem o vídeo aí com o pessoal e a gurizada de vocês. Vamos nessa! E aí E aí E aí E aí E aí Eita! 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 Vai que susto tomei. Nossa, perdi um monte dos meus. Vida, mochim! Vem seus piolos! Tem mais gente no rio! Vamo lá! É, a coisa ficou feia. Era pra ser como não começar uma guerra. Agora virou uma guerra. Vamo lá! 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 E aí? E aí? E aí? E aí? Caramba! Finalizado Meu Deus, que caro me oficina Temos que avisar ao Bispo Deiolay que a batalha acabou Tudo culpa desse Paraca Inacreditável É, porque a guerra Porque vocês levaram a pessoa errada Para uma reunião de paz O que ele fez? Vai lá e mata o irmão do rei Marbado assim, tranquilo, laço Tudo certo para dar errado Inacreditável Você assassinou o irmão de Rodri e animal Perdemos nossa única chance de paz Rodri, aceitar a paz é tão provável Quanto você morrer, Virgem Bispo Não há chance Ele é muito vil e esperto Você quase provocou a morte de Jailbert Pelancudo, desossado Ah, a diplomata diz o que sente de verdade Se errar de novo, filho de Ragnar Vou te mandar de volta para Repton sem os braços Já está feito Já está feito Temos que planejar o que fazer antes dos britânicos reagruparem Eles vão recuar para o seu grande castelo, certamente Ele é quase inexpugnável Vamos atacar os suprimentos deles Para que passem fome Vão implorar pela morte Santo Deus Mas mortes Guerra Sem fim É o único caminho a tomar, Deolaf Você conhece bem o território Como podemos atingi-los? Bem A comida e mandimentos Eles armazenam no posto de Wenlocan Ao sul de Quartford Rodri tem outra fonte de fornecimento Pergunte para os refugiados perto do rio Aqueles que fugiram de vilarejos ocupados Os britânicos de Rodri vão atacar muito antes de nós De fato Vão enviar Inir e seus soldados Eles treinam em Westbury Ao oeste da torre em ruínas Você não precisa de mim para segurar sua mão, Eivor Eu vou a Westbury para reconhecimento Conheço seu método de reconhecimento Sempre gera conflito armado Sou previsível como as marés Eu vou junto Nem que seja para ter um relato honesto da nossa situação E aí, tá bom Só uma coisa Vamos precisar de um Fird para encerrar a disputa Tente libertar os presos que encontrar Para aumentar o pelotão Tá bom É, isso aí pessoal Como não começar uma guerra Né Encerrou tudo Mas ok É isso aí Esse vídeo vai ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado Valeu e até a próxima Tchau 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 Tchau